E os prazos para a concessão de Alvaraz estão atrasados há pelo menos seis meses aqui em Porto Alegre. E hoje o Corpo de Bombeiros iniciou a operação contagem regressiva que deve acelerar este processo. Na manhã de hoje cerca de 70 agentes do Corpo de Bombeiros tiveram um treinamento para realizar as vistorias. Na capital gaúcha estão pendentes cerca de 1.200 procedimentos de liberação de Alvaraz. O objetivo da operação é colocar estes planos em dia aqui em Porto Alegre. Então acontecerá em três quartas-feiras, ao contrário do dia de hoje, três quartas-feiras consecutivas. A meta no dia de hoje são 100 vistorias. Na próxima 150 vistorias e a última 200 vistorias. Antes de 2013, quando ocorreu o caso da Boate Quias, o Alvaraz era concedido dentro de 30 dias. Hoje esse número aumentou para 310 dias. Esta força-tarefa deve começar em Porto Alegre e depois uma ação será desenvolvida também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Tchau, tchau, tchau. E aí